Música Alô, alô amigo internauta Estamos abrindo a nossa transmissão na manhã desta sexta-feira aqui de Maceió do Campeonato Brasileiro de Seleções É a categoria juvenil, divisão especial no naipe feminino Enquadra agora as seleções de Santa Catarina e Alagoas decidindo a sorte na competição Santa Catarina vai ver se fica em terceiro ou quarto lugar do grupo Da mesma forma, Alagoas, por questão de cruzamento na próxima etapa no jogo da morte A equipe de Santa Catarina, que tem a Carol 2, Nath 4, Júlia 5, Renata 6, Andri 7, Amari 9, Ana Número 10, Andressa, número 11, Letícia, número 12, Yarla 13, Cássia 14, a Jéssica, número 15 O técnico é o Marcelo de Melo Garim Assistente técnico, Vandelina Maria Tomazone, a Vandeca Alagoas, Duda 1, Mari 2, Quinha 3, Bia 4, Poli 5, Cleve número 6, Júlia 7, Mix número 8 Gile, número 9, Mariana 10, Lila Número 11, Monique 12, técnico José Caetano Veras Roça Assistente técnico, Marcos Doves Limas da Silva Santa Catarina fica à sua esquerda de verde A seleção das Alagoas de vermelho à sua direita O jogo vai começar e eu anuncio aqui para comentar mais uma vez O incansável Ladir Salve, bom dia Ladir Bom dia Cláudio, bom dia caro amigo internauta Uma manhã ensolarada, uma sexta-feira linda aqui em Maceió Tivemos o prazer de já aproveitar amanhã, que é a nossa folga Dá um mergulho na praia, prazer Sara E agora estamos aqui prontos para o trabalho Cláudio E dizer para você que é uma satisfação sempre estar contigo Com essa equipe fantástica Para comentar o Campeonato Brasileiro de Vôleibol Feminino Juvenil Naipo Feminino Muito bem, eu confirmo então O primeiro árbitro é Gaúcho, é o Marco Antônio Martins O segundo árbitro é Paranaense, é o Fernando José dos Santos O jogo nem começou e estava 0x0, viu Ladir? Agora já temos 1x1 É incrível, isso é incrível E vai para o saque lá Ana, quer dizer que o senhor comeu camarão na praia hoje O vinho de Codona Mas que surpresa, estávamos lá Na sombra, eis que passa um vendedor com camarão quentinho E ovo de Codona com limão e sal Aí o Cidadão trouxe uma Coca-Cola para nós E tudo ficou muito bom Muito bem A pessoa se afogou lá na água de coco também Na água de coco, é Não, quem tomou água de coco eu já andrei Eu tomei uma Coca-Cola Ah, muito bem Um latão de Coca-Cola, né, que eu soube Muito bem Ataque lá da Andri Vem a Duda, levanta de manchete Tenta o ataque A Mariana Não cai essa bola Manda para lá a Renata A defesa agora foi da Renata também Uh, dois toques da Ana Ponto Alagoano 3 a 1 A partir de agora também liberado aqui o nosso WhatsApp Para você participar, você rever aí o lance Confira comigo no replay Coloca para lá, Polly Ana Ajeitou Para Andri A central da Alagoas não acreditou Leva uma bronca do técnico Ficou assistindo simplesmente A ponteira catonense atacar no diagonal Direto para o chão Vamos ver o comportamento do time Alagoano Hoje que fez uma grande partida Embora tenha perdido para São Paulo, né Mas fez uma grande partida ontem Mas deixou as paulistas atônitas ontem, né O primeiro e o segundo sete, principalmente E a Mariana agora põe por cima do bloco Com muita categoria É, a levantadora número 10 Santa Catarina Ana entrou muito antes Esperta ponteira de Alagoas Largou atrás dela Indefensável na posição 1 E agora um chute e meio rápido Um passear com um levantamento perfeito E a central catarinense Não perdoou Meteu a bola para o chão Ela que vai para o saque agora A número 15 Jéssica Essa história de não perdoa Tinha o Sartana, né Sartana não perdoa Mata Aquele já era danado de ruim, né Ele atirava primeiro e perguntava depois E olha o bloco Alagoano Que beleza Ponto Alagoano É, mas a número 4 Catarinense A Nath Ela fez a escolha errada Foi para cima da Do bloqueio do número 2 de Alagoas A Mari, que é muito alta Meteu o bala no pé dela Lembrando que tudo Falhou lá na arte Ponto de Alagoas, hein Se Santa Catarina vencer Nós teremos provavelmente o confronto No jogo da morte Amanhã Santa Catarina e Paraná Ou seja Havendo o confronto Quem perder cai Como houve no masculino Lá em Saquarema Santa Catarina e Minas Gerais E Minas Gerais perdeu e caiu No masculino Quer dizer, um dos seis São considerados, né Os seis grandes É Pode cair, hein Situação dramática, portanto E aí O outro jogo Provavelmente ficaria entre Alagoas E Distrito Federal Para ver quem é que cairia Por isso que Alagoas Vencendo Vai pegar ou Paraná Ou Distrito Federal E da mesma forma Santa Catarina, né Quer dizer, são apenas Suposições Tudo vai depender Da rodada de hoje Análise Perfeita do senhor Cláudio Muito bem O senhor é muito gentil Bom saque lá da Andri Joga pro lado De lá a Mariana Ana Caprichou No levantamento Que bola Da Nath Perfeita Lame o vento Encosta o cisco É Se de com força Se de com força Ela levou no pé De bagarinha Ela tocou Um caixinha lá Na paralela No fundo Caindo onde Não tinha ninguém Onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não vive ninguém Olha o bloqueio O bloqueio Catarinense Marcando a Mariana O senhor pode se aposentar No microfone Como locutor Narrador E pra cá O microfone cantor Eu ia morrer de fome Eu já passo Como narrador Já tô passando Dificuldades Por uma fase Não muito boa Uma fase que dura A vida toda A senhora Você viu Saque alto Saque balão Descreveu uma parábola Muito longa Todo mundo Achou que ia pra fora Ela caiu Quase meio metro Pra dentro da quadra Enganando Todas as Alagoas Com isso faz Oito a seis Santa Catarina Vai para o tempo técnico Em vantagem E estava Seis a três Pra Alagoas Diga-se de passagem Lembrando que o pessoal Já pode mandar WhatsApp aí Tá lá o número Na tela 022-98-11-21-859 Você revê lances aí Deste primeiro set Aqui na transmissão Da CBV TV Vai para o saque A Andre Andreale Brantia Ela é oposta Vai pegar Renatinha Duda Lá no fundo Cássia Ana Bom rali Toca no bloque Ana de novo Dentro Dentro A bola da Andre Ponto de Santa Catarina Atacou Leve Deu um caixinha Parecia que a bola ia fora Mais uma vez E mais uma vez Ela ficou dentro da quadra De Alagoas A bola da Andre A bola da Andre A bola da Andre A bola da Andre Vai para o saque a Mariana. Sacando a Mariana. Levanta a Ana. Passa para o lado de lá. André. Vem na diagonal a Poli. Bola no meio. Pega a Quinha. Pega embaixo da bola ali a Poli. Ana levantou. Lá na entrada. Na ponta. Para a Nath. Para o chão. Ponto de Santa Catarina. A Nath fugiu da Mari. A Central de Alagoas. Atagona paralela. Sobre o bloqueio da Duda. Lá no fundo da quadra. Ponto catarinense. Que bom saque. Que bom saque. Que bom saque. Que bom saque. É ponto direto no saque. Mais uma vez a Nath para o saque. Para Santa Catarina. A Poli esperta largou por cima do bloqueio. Percebeu que a cobertura correspondente da André de Santa Catarina estava muito longe. Largou muito bem. Ponto. Bola direto para o chão. É a número 10 da Lagoas. Mariana é a número 6. Cleves se atrapalharam todos. Foram as duas na mancheta. E a bola quinou no braço da número 10. Mariana foi lá para a parede de ponta em Santa Catarina. E quem vai para o saque agora é a número 9. Mari por Santa Catarina. Estando placar 12 a 9 para Santa Catarina. E agora o erro de posição da equipe de Alagoas. Prepara o saque lá a Mari. O Fernando conversando, o segundo ap, conversando com o Caetano. Não sei o que está acontecendo aí. É um erro ali de posição. É a diagonal com a levantadora. É só pegar a papeleta e já tira dúvida. Na hora do saque que estava aqui. Depois foi para lá. Estava posicionado aqui. Acerto. Segue 13 a 9. Mariana mandou para lá. Pega a Nath. E aí para a diagonal a defesa. A bola procura quem entende tudo de voleibol. Veio parar nas mãos do nosso amigo Cláudio. Esse grande comentarista. O que é isso? É a segunda vez que vai para você, hein? Já estou me sentindo humilhado, viu Cláudio? Ela veio meio baixa, ela disse. Senão eu ia levantar para você de cabeça. Em suspensão. Ah, em suspensão é melhor. Atacou ali a Mari. Hum, atacou não. Muito bom. Ela sacou, mas atacou, né, velho? É. Um saque, um saque e ataque. Saque e ataque. Lá na... Busca pé, dá 5 para 5. Pontaço de saque de Santa Catarina. Tem uma jogada no futebol aí. Pois não. Que é shark attack. O cara ataca com o pé na linha, na rede. É mole, não? Mas o shark não é tubarão? É tubarão. Por isso que é shark attack. Acho que quem inventou esse ataque foi um cara que chamava tubarão. Aí ficou shark attack. Bola largada pela Ana. Que largada sutil da Ana, levantadora número 10 de Santa Catarina. Pegando totalmente de surpresa a equipe de Alagoas. 16 a 9. Temos aí... Segundo? Segundo tempo técnico. Como diria o nosso glorioso Santiago? Segundo tempo técnico. A voz de trovão, né? Vamos aproveitar para dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Torcida das meninas de Balneário com Camboriú para a Jéssica Feldman. Joga muito. Beijos. Carol, Stephanie, Giovanna, Cauane e Luísa. Elas estão mal então lá em Camboriú. Camboriú. No Balneário. Tadinha delas. Vamos lá, Nath. Mostra a garra. Braço nortense para toda Santa Catarina. Marcelo e Adriane. Paz da Nath. Bom dia. Meu nome é Daniel Matins, o Bala. Gostaria de mandar um beijão para Andressa, número 11 de Santa Catarina, e dizer que estou com saudades. Olha aí. Hashtag já pode voltar. É o amor. Que amor. Que coisa linda. Essa levantadora Ana Paula joga muito. Lembrando a moçada que passa mensagem aqui. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Iiui. Agora, se as meninas lá estão em Balneário Camboriú, nós estamos melhor que elas. Onde é que nós estamos, Claudio? Estamos em Maceió, né? Na praia de Pajussara, meu amigo. Pajussara. Mas quem diz que é melhor? Depende de gosto, de preferência, né, Laleia? Mas aqui a água é mais quente, né? Aqui a Camboriú a gente conhece de longas datas, né? Deu bola fora. Bola fora, portanto, ponto de Alagoas. E foi. A número 14 catarinense, a Cássia. Atacou longo, não fez a trabalho de mão correto. A bola planou, foi pra fora, ponto de Alagoas. E você viu quem já está a postos lá, Claudio? O Neurio, o Toroca, o Barroso e a moçada aí da administração. É, escolhi os companheiros deles lá. Presidente, vice da CBV e o delegado. O Toroca é o presidente da CBV, Neurio, o vice da CBV e o presidente da Federação Paranaense. O Tribunal Barroso é um dos diretores perenes e lendários da CBV. Grande, pessoal. Chega ao 18º ponto, a seleção de Santa Catarina. Vai a Ana agora pro saque. A bola tocou, não passou, é ponto de Santa Catarina. A Cleve foi pra baixo demais, nem chegou a tocar no bloqueio. Pede tempo, Caetano. Sabe que eu gosto muito de conversar com o Barroso, viu, Claudio? Ele é tão radical o tanto quanto este que eu vou falar. Radical? É. Mas em que sentido? Radical do que não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou falando isso em termos de... Bom, deixa eu falar. Melhor não complicar. Melhor pular essa parte, né? Melhor deixa, que nem diz. Mas que é gostoso conversar com ele. Eu me sinto muito bem, muito à vontade, conversando com o Barroso, sobre muitos aspectos do voleibol. Mas o que é que a número 10 Mariana de Alagoas ficou olhando? A bola foi muito dentro. E aí mais um ponto, Alagoana, hein? 20 a 12. Você viu que brincada instantânea da número 4 de Santa Catarina? Ela só trocou a pastilha de freio. Ela ia buscar a bola, ouviu o Silvardo Apito, segundo o árbitro. Incontinente ela parou. O Silvardo Apito também, vou te contar, meu amigo, essa tem que ir para o caderninho. Explora o bloqueio, a Andri, mais um ponto catarinense. O levantamento da posição 6, no fundo da guarda, para a ponta. Muito bem aproveitado pela atacante de Santa Catarina. Belo ponto. Das catarinenses. Olha que saque, que saque perfeito da Cássia. Direto para o ponto, é isso. E era exatamente a intenção dela, Claudio. Ela tirou totalmente a força da bola, ela caiu rapidamente, não dando chance para a guerrida, a poli, pegar na bola. Bom saque de novo ali da Cássia. Pegou a Andri. Não passou. Alagoas tem três atletas aí, repito o que me chama a atenção. A poli é número 5, a central número 2, a Mari. E a Quinha, a Líbero, número 3. A Quinha tem um gesto técnico perfeito, para quem tem a pretensão de ser uma boa Líbero. O que nós estamos igual, igual o Flor, com os polis cheios de... Fica a bola saindo para cima da gente. E a galera continua chegando aqui no ginásio. Galera que vem para prestigiar o jogo, principalmente da seleção de Alagoas. Quando era o último jogo, vinha mais gente, né? No final dos pedientes. Aí o primeiro jogo, a galera está no trabalho aí, né? Ana. E o que é isso, Nath? Ponto de Santa Catarina. Sete points. Que ataque espetacular. Saiu muito do chão. Levantamento perfeito, dá 2 para 4, alto lá na ponta. Não foi nem acelerado. E ela saltou demais, tacou por cima do bloqueio. Aí a galera lá, Dian. Aplaudindo aí. Galera bonita, por sinal. Levantamento da Duda. Bola largada, não tinha ninguém de Santa Catarina. Décimo quarto ponto. A Mariana muito consciente. Desistiu do ataque, largou uma bola indefensável. Lá onde... O vento encosta o cisco, torcedor do Brasil. Saca, Cleve. Bom saque dela. Muito bom saque. Jogar para lá, Cássia. E é o que ela faz. Pega a Duda. A Duda levanta. Pegou, foi a Quinha. Levanta a Andri. Ana. Para a Andri. A Duda mandou para cima. Ficou patinando ali, nadando, tentando chegar. Cleve acaba. É ponto final. Final 25-14, Santa Catarina. Final 27 e vitória da seleção de Santa Catarina 25-14. Fernanda. Fernanda! Enrique! Enrique! Perguntei, porque assim Eu vi que ela estava na 1 Eu só queria ver a ordem Porque achava que ela estaria trocada Ela estava aqui não Tranquilo, daí quando eu disse Não, ela tinha que estar na 1 Temos aqui mais alguns Whats, boa tarde, aqui é o Luiz Eduardo De Joinville, irmão da Ana Paula Nunes Levantadora da seleção de Santa Catarina Passando aqui para desejar um bom jogo Para ela e que a família Nunes Ama ela Aquela história, né, eu amo ela Queria mandar um beijo Para a levantadora Ana Paula de Santa Catarina Ela joga demais, vamos Santa Catarina Eu falo de Joinville, mas quem é que fala de Joinville Mais uma vez eu repito Mande seu nome a cidade de onde você está falando Aproveitar então para dar um recadinho aqui da NET Você que está curtindo aí A nossa transmissão, a NET Maceió Uma empresa que está na casa de milhões de brasileiros Não poderia deixar de levar a casa de milhares de amantes do vôleibol A emoção do Campeonato Brasileiro de Seleções Se você está acompanhando ao vivo esta transmissão A qualidade de banda larga é da NET Uma grande parceira, uma grande surpresa, né, Cláudio Pela qualidade, pelo companheirismo Pela disponibilidade Solícitos Quando Do pedido da A instalação aqui, né Exatamente É porque é uma instalação aqui provisória Não é uma instalação física Imagina quando é definitiva, né Não teve depender disso, depende daquilo Simplesmente eles falaram São o parceiro E vamos pro pau E com qualidade total Qualidade total Obrigado 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 sacando aí a Mariana aliás foi a Ana que sacou a levantadora de Santa Catarina, bola para o chão primeiro ponto é de Alagoas ela explorou o bloqueio da central essa gigante de Santa Catarina a numerosa Andressa sacando agora a Polly Renata recebe, levanta a Ana em cima da Duda joga para lá a Cleve Ana no meio que bola, que bola da Andressa ponto de Santa Catarina rapaz, me lembrou a Thaísa essa menina agora, hein até porque é loira, até porque é magra até porque... é alta alta e até porque atacou para um com muito fundamento bom saco da Cássia levantando a Duda bola fora bola fora da Mariana é, a Mariana tentou explorar o bloqueio mas forçou demais a explorada não pegou em ninguém deu o ponto de graça para Santa Catarina vai para o saque a Cássia que bom saque eita tem dia que de noite é assim mesmo viu, Ladeiro é, levantamento equivocado da Ana Ana Paula levantadora de Santa Catarina não deu chance para a ponteira a Nath sequer explorar o bloqueio de Alagoas sacando a Mix essa bola foi fora sem tocar no bloqueio ponto de Alagoas ela atacou entre a antena e o poste de sustentação da rede errou feio agora a ponteira de Santa Catarina e aí mais um ponto de Alagoas é, ela foi dar um caixinha se passa era mortal mas foi muito para baixo ficou na rede e mais um ponto de graça para Alagoas que abre dois pontos, Cláudio 4x2 olha que outro bom saque aí a Ana devolve levantando a Duda Mariana agora o bloqueio é catarinense ponto de Santa Catarina é, bloqueio alto ela foi para cima da número 11 Andressa central gigante de Santa Catarina levou a bola no pé tem que fugir dela vai para a curta ou para a paralela Andressa levantou a Ana olha que bloque que ponto de Alagoas é, Santa Catarina está fazendo um jogo lento não é a característica de Santa Catarina não está acelerando os levantamentos como é a peculiaridade dessa equipe e por conta disso agora levou a bola no pé a número 7 Andri olha o ataque no fundo pegou a Renata ataque da Mariana ponto de Santa Catarina bola fora Oladir diz que a loira chegou vestida de goleira para fazer a aula na autoescola sabe dessa né eu chorei não você sabe tem contato 10 vezes olha lá o papinho lá chamou a atenção aí do time Alagoana olha lá se pegou ou não Oladir pegou né pegou no bloco sim viu pegou não eu ia dizer você pegou no bloco com certeza levanta a Duda Ana bola para fora ponto de Alagoas diz que a loira chegou vestida de goleira para fazer a aula de autoescola daí o instrutor falou mas o que que é isso de goleira falou não mas é que o senhor falou ontem que hoje o palio ia estar ocupado que o senhor ia me treinar no gol recebe a Cleve passa para lá pole defesa embaixo foi da Nath Quinha Duda que diagonal que diagonal da pole ponto de Alagoas mas tem que vibrar muito a pole porque ela buscou uma curta de gente grande viu que bela bola da pole agora rapaz eu escutei no celular essa piada é uma moça contando eu ri mais do riso dela do que da própria piada aí mais um ponto Alagoana olha aí 8 a 4 confira comigo no replay o bloqueio primeiro tempo do segundo set se você vê a loira a moça contando essa piada a loira você mais você esborracha de ritmo do jeito que ela conta e ela mesmo que contou a moça que se disfarçou de lâmpada para poder se chamar de louco e se mandar de embora vou contar essa chegamos aí ao primeiro tempo técnico na frente a seleção Alagoana 8 a 4 você conhece a piada dos 100 quilos lá dentro 100 quilos não conheço não nem vou te contar porque ela é muito pesada percebe lá você vai ter troco viu bola para fora da Nath bola para fora ponto Alagoano 9 a 4 olha aí ela atacou muito para fora impressionante o erro dela recepção ali da Cleve Duda Poli tentou defesa foi da Renata Ana tentou largar de novo lá a Nath Duda passa para lá Ana bola fora da Nath ponto de Alagoas totalmente fora da casinha a Nath de Santa Catarina 4 ataques erro de ataque em sequência e por conta disso foi para o banco né entrou a número 5 a Júlia Saca Mariana Ana caprichou e esta bola vai voltar hein Renata olha só o que que aconteceu ponto de Alagoas 11 a 4 pé de tempo Marcelo Garim e o que aconteceu é a a a a a a a Obrigado. Obrigado. Fundo, se esforça, Saquinha, mas não pega. Ponto de Santa Catarina. A Saquinha agora é digna de aplausos, né? Veja o rastro que ela deixou. De oito metros, deslizando na quadra, em diagonal, lá no fundo onde está a boleira, para buscar uma bola. Por pouco ela não faz uma defesa espetacular. Vai sacar a Júlia. Duda. Bola largada. Teve que jogar a Renata para lá. Quinha. Duda. No meio. Mandou para fora a Mari. Perdeu uma boa oportunidade para ampliar a vantagem. Vai sacar a Júlia. Voltou de graça, Melzinho, na chupeta ali na rede. Não pôde fazer nada, Duda. Erro por preciosismo, né? A gente coloca a bola muito na pinta, na boa, para a levantadora. Passou do ponto. Ficou uma bola de cheque para a central catarinense. Bola dentro, bola dentro. É ponto de Santa Catarina. E a encarada que a Mariana dá no fiscal de linha, meu amigo. E você viu aí, ó, que foi muito dentro. Muito dentro. Saca, Júlia. Opa, que boa diagonal da pole. Ponto, Alagoano. Essa pole aí, cada enxadada, é uma minhoca, viu? Às vezes uma e meia, né? Às vezes... Às vezes, que nem diz o outro. A torcida queria a bola dentro, olha lá. Foi dentro. A torcida queria a bola dentro. Foi dentro. Vamos ver. Vamos ver, Ladir. Foi dentro. Eu não preciso nem ver replay. Foi muito dentro. Eu não preciso nem ver replay. Foi muito dentro. Mas... Mas acontece. Equivocou-se o juiz de linha. Ele voltou, viu? Ele voltou o ponto, viu, Ladir? Agora foi fora. Ele voltou o saque. Não teve... É, voltou o ponto, né? Não deu o ponto pra Santa Catarina lá, mas deu agora. O placar correto é 13x8. Lá no ginásio tá... Tá 12... 13 ou 12? 12 e 9, né? 12 e 9. Tá certo o placar aqui da... Agora décimo... Agora nono ponto. Aliás, décimo ponto. 12 e 10 agora. 12 e 10 pra Alagoas. 12 e 10. Agora tá certo. É que o menino lá... O laboroso. Trocaram o menino, né? Trocaram o menino lá. É que voltou a bola e não avisaram ele, né? Mas o que que é isso? Isso não se faz. Yarda. Joga pra lá, Mari. Duda. Pole, pole. Ponto de Alagoas. Galera tá na bronca aí. A galera tá na bronca aí. com as duas mãos, né? Não é que é largada uma mão só de cima pra baixo. Largada sutil. Olha que poucas equipes podem se dar o luxo de ter duas levantadoras desse nível. É verdade. É verdade. Olha só, que passe da Quinha. O da... A Cleve mandou pra fora. Ponto de Santa Catarina. Vai encostando agora 13 e 12. Só pro internauta ver. Faz um replay só pra ver o gesto técnico da Quinha no passe anterior. Eu chamo atenção pelo fundamento dessa menina aí. Não deu? Sacando a Yala. É, passou ali o replay. Vamos pro jogo. E aí o ponto deu dois toques. O ponto é de Santa Catarina. Ó, pedido de tempo. Agora dá, Paulo. Dá pra botar aquele lance que o Ladinho pediu aí. Veja aí, ó. É no rally anterior, acho que é. Vamos ver se é agora. É isso aí, ó. É um pouco antes desse aí. É. Olha lá. É esse? É, não. Mas é o passe da Quinha que eu queria que disse. O fundamento... O passe. O trabalho do passe dela. Dá pra botar um pouquinho? E ela vai lá embaixo, ó. É, um pouquinho antes. Aí já pegou. Aí já foi. É? É. O senhor tá muito exigente hoje, viu? Mas eu quero mostrar o gesto técnico da Libro de Alagoas, caramba. O senhor tem que fazer um requerimento com três semanas de antecedência, assinado, datado, registrado em cartório. Aí vocês me complicam demais. Transe a treze, jogo empatado, hein? Santa Catarina tava lá atrás, foi buscando. De gavarzinho, que nem diz o outro. Olha só, olha só o par de essa garota. Voltou, voltou a bola da pole. Ponto de Santa Catarina. Quatorze a treze, passa a frente. Finalmente fecharam a pole, hein? Mas é que não é a dela aqui, né? Ela atacou pela saída. Ela é ponteira? Fora e bem fora. Aqui em Santa Catarina, quando a Nath está jogando, a nossa torcida diz... Não tô entendendo. Mexeu com a Nath e vai voltar com os braços ardendo, diz o Marcelo. Fora, fora essa bola da Andressa, hein? É, puxou demais. A Thaís de Santa Catarina, Thaísa de Santa Catarina. Mandaram uma piadinha boa aqui, viu, Ladir? Ah, é? É. Eu já vou passar pra você. É do Adilson mais. Renato tá levando. Olha só, olha só. Tava ligada, Cleve. Ponto de Alagoas, hein? Décimo sexto ponto. É o tempo técnico. Dá tempo de eu contar aqui a piadinha do Adilson mais, pai da Letícia de Nova Trento. Que está servindo aí a seleção catarinense. Ele diz aqui, ó. Três pedreiros entram de férias e vão pela primeira vez a uma praia para se divertir. Quando chegam na praia, o primeiro diz, tanta água. O segundo diz, tanta areia. E o terceiro diz, vamos fugir antes que alguém traga cimento. Boa, eu já tinha visto essa piada. Muito boa. A levantadora de Santa Catarina precisa distribuir melhor o jogo. Ela praticamente só manda bolas para as pontas. É, eu concordo com ele, mas algumas bolas para o meio já foram. Tanto é que a Andressa já atacou belas bolas e errando a última agora. Essa levantadora de Santa Catarina é fera. Sua cunhada, Neneca de Joinville, mandou um beijo. Bom dia, Cláudio, Ladir e Thiago chegando para acompanhar as transmissões de vocês. Abraço, Luciano. Jornal Passe A. Grande, Luciano. Vamos fazer uma vinheta para o Luciano. Sabe, né? O locutor de rato sempre tem vinheta, né? Vamos fazer uma para o senhor também. Ladir, salve. Tchururu. No fundo lá pega a pole. Duda. Olha só, olha só o que a Cleve fez. Ponto de Alagoas. É, a Cleve viu muito bem a aproximação da cobertura que estava longe e largou indefensável. Mais um ponto para o Alagoas. Moçada lá do Mercado Cossu, marcando presença já aqui que era em entrevista da Yala. Vamos obter. Depende da cesta básica, meu amigo. Se vai ter um vinhozinho da Colônia. Ele já prometeu, ele já prometeu. Não, mas precisa ver se vai ter vinho da Colônia, se vai ter alguma coisa lá, um salaminho. Não vem com essa história de arroz, feijão e... E farinha que é muito pouco. Vai para o saque a Cássia. O rapaz vai te mandar... Vai te mandar lá para a saudade, viu? É, né? Para ver o quanto dói uma saudade, né Ladir? Levanta a Duda. Explora a Cleve o bloqueio. Está impossível a Cleve, hein, meu amigo? É, uma bola de... Um lance de pura sorte dela agora. Está num bloqueio gigante para cima dela. Ela deu um caixinho no bloqueio e passou. 18x15, hein? Sacando a Mix. Yala. Vai dar contra-ataque. Mas o bloco que catarinense trabalha e fecha a porta da Júlia. Aliás, foi a Mariana. Ela veio com muita força, mas escolheu errado. O vetor da bola. Tem que ir para paralelo e não para diagonal. O que que ela escolheu errado, Ladir? O vetor da bola. Muito bem. Esse vetor aí não jogava lá no... Eu vou levar ele para o Grêmio. Vai levar? Vou levar para o Grêmio. Eu achei que ele jogava lá no... Água Santa. Vai para o saque lá, Mariana. Yala. Vem para o ataque a Júlia. Ponto de Santa Catarina. Décimo sétimo. A Júlia se virou porque o levantamento da Yala foi muito espetágio em cima da rede. Mas ela usando o vetor desse empregador, atacou, explorando o bloqueio. Sem chance de defesa. Vai a Andressa para o serviço. Em cima da Mariana. Ela tirou a bola que era da pole. Ela que é a ponteira. O objetivo era esse. Tirar ela do jogo e ela deu o ponto de graça. Vamos sacar em cima dela de novo. Empata a Santa Catarina. Vai para o saque de novo lá. Andressa. Quinha. Duda. Mais uma vez. Flecharam a porta da Mariana. Ponto de Santa Catarina. Dezenove a dezoito. É. A Quinha deu uma bronca nela. A Quinha que é pequena deu uma bronca agora nela. E virou as costas. Não quis saber da conversa dela, não. Sacando aí. Andressa. Errou agora. De graça. O pontinho está igual. Dezenove a dezenove. A Quinha é brabinha, rapaz. Não pensa não. Tudo que ela é quietinha. Uma brasinha coberta pelo jeito, hein. Sacando a Cleve. Bom saque dela, hein. Tem que devolver. Passa para lá, Mari. Duda, capricha. Manda para fora. Desperdiçou a Mari. A boa chance de colocar Santa Catarina à frente. Portanto, vinte a dezenove. Aliás, porra a lagoa da frente. Eu acho que a Mari entrou antes. Antes do levantamento da número um. A Duda. Sacando Andri. Duda. Mariana. Fora a bola da Mariana. Está errando muito o time alagoano nesse final de sete. É, a Mariana é azul que nos quatro ataques ela errou todos. Veja aí o replay. Confira comigo no replay. Pé de tempo o Caetano, técnico alagoano. O homem lá faz as imagens aqui, não faz uns cortes. Isso não adianta nada. Essa levantadora Ana Paula joga muito. Levantadora de Joinville. Ana Paula joga demais. Beijo do seu namorado, Leonardo de Joinville. Vamos, Santa Catarina. Seu avô, Gerva, e seu pai, Heriberto, cabeça de tabaco, mandam. Boa sorte. Mais o que que é? Olha o bullying. Mais o que que é? Isso. Mas é ele mesmo que se colocou aqui. É autobulling. É autobulling. O avô, Gerva, e o pai, Heriberto, cabeça de tabaco. Mas o que que é isso? Aí o pontinho alagoano diminui 21 a 20. Erro de saque. Bola muito forte. Sacando aí a Mariana. Sacou em cima da Cássia. De longe. Bola vem de graça. Duda. Explora no bloco a bola da Poli. Poli ponto. Ponto de Alagoas. É, ela fez um belo ponto. Poderia ter feito da mesma forma, Santa Casa na paralela. Sobre o bloqueio da Yala. Tá tudo igual 21 a 21, hein? Exatamente. Mariana sacou bem. Yala. Toca na fita. Recupera a bola. Seleção alagoana. Pode passar a frente de novo. Ficou curta demais a bola da Poli. É, o levantamento ficou muito longe da rede. E ela é paciente. Nem reclamou da levantadora. Só falou o pau e mais perto da rede. Mas sem brigar. Sacando aí a Júlia. No meio da Líberuquinha e da Cleve. Ponto de Santa Catarina. E esse saque, quando acontece isso, Claudio, todas as atletas de qualquer equipe, uma deixa para a outra, outra deixa para o mesmo instinto, numa praça do milésimo de segundo e você foi a bola para o chão. Com isso, faz 23 a 21. Sacando de novo lá a Júlia. Aí são duas na mesma bola, né? Yala. Estoura no bloco. Cai. Ponto da Cássia. Ponto de Santa Catarina. A bola tocou no bloqueio, subiu, desviou a trajetória da posição de defesa da Mariana de Alagoas. E a bola tocou na testa dela. Erra o saque, não valeu, não estava valendo. É, ela treinou o saque aí. Não estava valendo. O menino estava enxugando a quadra lá, né? O menino do placar já mandou 25 lá, ó. Lá no fundo. Vai a Júlia. Agora foi. Agora é 25. Agora ele voltou para o 24. Ponto final. Santa Catarina vence. 25 a 21. 2 a 0, Santa Catarina. Ponto final. Ponto final. O sogro cabeça de tabaco manda um abraço, um abraço do seu genro Leonardo, né? O Leonardo na verdade que manda um beijo, um abraço para o sogro cabeça de tabaco. Mas o que é isso, meu amigo? O Leonardo na verdade que manda um beijo, um abraço, 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 um abraço. O Leonardo na verdade que manda um beijo. 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 Dá uma secada para o Leonardo na verdade. Seca um beijo que manda um beijo. Obrigado. Obrigado. Recomeçando o jogo, começando o terceiro sete, vai para o saque a Duda. É um... Despediço o primeiro ataque à seleção da Lagoas. É, a Clévia tocou aqui pra fora, é um diagonal longo demais, reclamou do levantamento longe da rede. Vai para o saque Ana Paula Nunes E que saque Duda puxou Aquinha mandou de graça lá Recebe Nath Ana A Andre toca no bloque Cantou uma largada de bola Mix ponto de Santa Catarina Ela fez um esforço Para bloquear essa bola Ela saltou Isso aqui do chão Olha a altura dela 1,90 Mas o senhor tem olho biônico Olha só A recepção errada da pole Ponto de Santa Catarina 1,88 1,90 Se a família da Andressa Lini Parise Estiver ligada com a gente Poder confirmar a altura da Filhota Vai para o saque Ana Paula Hum, meu amigo Só está dando ela É Agora quem errou Quem errou foi a A valorosa pole De Alagoas E o que você me diz Do nome da Mix Agora descolou uma diagonal Para sobre o bloqueio Da Andressa Santa Catarina Muito bem a Cleve Foi para uma curta Muito boa Belo ponto de Alagoas Vai para o saque Vai para o saque a pole Recebe a Renata Levantando a Ana Tentou largar lá a Andressa Bola do fundo Pega a Nath Tem que jogar a Ana Paula Para lá Recebe a pole Que bola Que bola Que bola Largada lá pela Cleve Ponto de Alagoas A Vandeca manda as alturas Aqui das meninas De Santa Catarina É Eu errei por 2 centímetros Ela tem 1,86 Eu falei que teria 1,88 A 1,90 A margem de erro Considerando a margem de erro Estou certo Mas Isso na opinião Dos organizadores Ou da polícia militar É a minha opinião E acabou Ô Claudio Ô Tiagão Minha primeira participação E bom dia pra vocês Tudo certo Olha a altura da Vandeca Hein Claudio O que você acha A auxiliar de Santa Catarina Lá de Nova Trento 1 e alguma coisa Ele falou 1 e alguma coisa Viu Vandeca Não errei Diga lá Tiagão Você estava falando aí Dessas manifestações Dos números que a polícia E a organização apresentam Ontem a organização apresentou Lá 5 mil pessoas Uma manifestação em São Paulo A polícia apontou 50 Não os organizadores né Isso Eles apontaram 5 mil A polícia 50 E aí quem que está certo É o contrário 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 Foi um 2 toque da Mariana Com certeza Está correto Você pode mandar o seu WhatsApp Para participar Interagir conosco Aqui na transmissão A transmissão aliás Que tem a sancela Da NET Maceió A NET que está presente Na casa de milhões De brasileiros Não poderia ficar de fora Deste campeonato brasileiro De seleções Dando um show de qualidade né Claudio De qualidade aqui na internet E lembrar o nosso cara internal Para você que é professor Que é professora técnico Técnica de voleibol Que tem projetos Em parceria com município Com empresas Com estatais Pode mandar um WhatsApp Para nós aqui Que a gente vai ter o maior prazer De divulgar o teu trabalho Companheiro Olá Dira Aí diz que no casamento O padre perguntou Aquela pergunta tradicional né Alguém aqui Que é contra a realização Desse casamento Que fale agora O cálice para sempre Só um levantou a mão Aí o padre falou Você não vale meu filho Você é o noivo Recebe lá a Cássia Tenta passar Para lá a Nath Peca Ana Você é uma sacanagem E caiu a bola A bola boa Se abaixou lá A Cleve Ela não viu Que a bola ia ser Boa A bola descreveu Uma parábola Lenta Alta Foi rodando Rodando Dá uma impressão Que é para fora E você vê no replay Que foi muito dentro Exatamente Saco a Cássia Cleve Bloqueada de novo Ponto de Santa Catarina Leva uma bronca Exatamente O tanque da Lagoas Está certo Ela vem para a diagonal Em cima Dandessa Essa garotinha De 1,86m Santa Catarina Vai levar um Ataque foi da Mariana Está longe Mesmo assim Passou a Nath Duda levantando Bole Vamos ver Ponto de Alagoas Nitidamente Está ficando No bloqueio E ai ai A Andre ficou na rede Olha Se eu sou a levantadora De Santa Catarina Eu dou um cascudo Nessa número 7 Agora Viu Que Bárbara Fez um mergulho Espetacular Recuperou uma bola Para ser atacada E a sua companheira A número 7 Aposta Meteu a bola na rede Saca Mix Ana Paula Foi lá a Nath Vem buscar A Mari Ana Paula de novo Atacou a Andre Ana Paula Ana Paula Ana Paula Fora do bloco Amato Ponto de Santa Catarina Aí o Joãozinho Levou o boleto Da escola Para o pai pagar O pai Deu uma olhada Falou Mas como é caro Mas como é caro Estudar nessa escola Aí o Joãozinho Para consolar o pai É pai Ainda que eu sou O que menos estuda Lá na sala Olha aí dois toques Ponto de Santa Catarina 12 a 4 E agora temos Uma alteração Na equipe de Santa Catarina Entrando a Jéssica No lugar da Andre Meu Deus do céu Esse Joãozinho Cobrou ali a Andressa Duda Pelo meio Boa bola Linda bola da Mari Solago Ponto de Alagoas As piadinhas curtas São as melhores Exato Olha a Quinha Que defesa da Quinha Rapaz Ponto de Santa Catarina 13 a 5 Vamos ver De que ano Que é a Quinha 9 e 8 9 e 8 Ela está com 9 e 8 Está com 18 18 Exatamente Ela é de Fevereiro Então já completou 18 Exatamente Já pode dirigir Tirar a carteira de motorista Já pode casar também Mariana passa pra lá Ana Paula Com a mate Ponto de Santa Catarina 14 a 5 Olha só o que é que a Zesca fez Quebrou a gloriosa Quinha Agora viu A bola tocou na rede Desviou a trajetória Sem chance Sem chance Para ela pôr a bola na mão Da levantadora Recepção da Duda Da Quinha A Duda levantou E a bola colocada Pela Mari Ponto de Alagoas E o fundo da quadra De Santa Catarina Totalmente disperso Desatento Fora de foco A bola caiu lenta Lá na posição 5 No fundo da quadra Sem que ninguém esboçasse Um gesto de defesa Para pôr a bola em jogo Bola difícil É Foi um medalhão de saque agora Mandou pra lá Duda Polly Foi pegar a Nath Recebe lá a Cleve Polly Defesa da Renata Ana De trás Só largou A Cássia Ponto de Santa Catarina Não a bola Não tão difícil Para pegar É verdade A bola A Quinha mergulhou Colocou a bola Não tanto para cima Mas em condição De a levantadora Pôr a bola em jogo E ela não conseguiu Show de transmissão Gostaria de saber Se amanhã Terá transmissão De todos os jogos Sim Por que não né Olá Esse contato é de onde Pode me responder Estou assistindo O vôlei de quadra Alagoas de Santa Catarina Agora Envia esse número É o número Para você mandar Recado aqui Aliás Lembrando mais uma vez Pessoal não está mandando Nome e endereço Então É só você ouvir A vinhetinha Da ligação A cobrar Diga seu nome E a cidade De onde está falando Piu Essa dupla de transmissão Essa folha É tua Ou é impressão Minha Muito boa É o brasileiro Vou te contar uma coisa Legal que a moçada Interagindo com a gente Muito boa Boa 16x6 Vai para o saque A Nath Bola para cima Poli Toca no bloco Vai fora Ponto Alagoano Poli ponto Alô Tem alguém no escuro Todo mundo em silêncio Aqui no ginásio Vai para o saque Agora Mari Levantando a Ana Pode trabalhar o ponto Agora Santa Catarina Olha só Mari ponto De Santa Catarina É Insistiu a Ana Levantadora de Santa Catarina Com a sua central Número 9 A Mari No mesmo rali Duas China Na segunda Ela fez o ponto Vai para o saque A Mari Duda Poli Toca no bloco Pegou a Mari Ana Paula A Jéssica Mandou no fundo Ponto de Santa Catarina Veja a Marquinha Buscou a bola Da 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 Mariana Leva uma bronca Da Poli Agora A Mariana Porque A bola era totalmente dela E a Quinha saiu da posição dela Para fazer cobertura Quase que ela põe a bola em jogo 18 a 7 Vai para o saque A Mari Bom saque Bom saque Que saque 19 a 7 E é tempo Do Caetano Olá Ladi Diga lá Piadinha da nossa equipe A próxima transmissão A próxima transmissão é de Dubai É do bairro novo Lá de Curitiba Essa é do Tarrão Ah é? Esse é tudo Vou dizer uma coisa Pode colocar a Jéssica Feldman Até como levantadora Que ela continua jogando bem Beijos da casa Das 5 mulheres Kawane Luísa Stephanie Carol E Giovanna Aqui de Balneário Camboriú As 5 mulheres Estão mal lá em Balneário Eu tenho dó delas lá Estão passando mal lá Outro saque Que encaixou Ponto de Santa Catarina Eu acho que desandou de vez A Elias Mendes de Alagoas Com certeza Não tem como Encontrar forças Para buscar uma reação agora Estando 27 A sorte já está selada Com isso está desenhado aí Santa Catarina e Paraná No jogo da morte amanhã Independente do jogo do Paraná? Não O Paraná precisaria ganhar De 3 a 0 E se o Paraná perder hoje? Aí é jogo da morte O Paraná de Santa Catarina Fica em terceiro O Paraná em 4 Se cruza amanhã O Paraná teria que fazer 3 a 0 No Rio Grande do Sul Para ir para os critérios De desempate Não? Se fizer 3 a 0 Classifica Thiago? Quer dizer classifica Fica em terceiro? Exato Claudio O Paraná não tem mais chances De classificação Para a próxima fase Não, mas fica Eu digo para ficar em terceiro No caso Isso, tem chances Para não cruzar com Santa Catarina Do jeito que está hoje O grupo B Finalizando a rodada Do grupo A Cruza Paraná e Santa Catarina Valendo a vaga Da divisão especial Em 2017 Como aconteceu lá Minas e Santa Catarina No masculino Pode pintar Santa Catarina E Paraná Aqui no feminino 22 a 8 Minas já Praticamente selou A sua classificação Já selou a classificação Para a próxima fase Então no feminino Escapou Olha o bloco Olha o bloco Da Andressa 23 a 8 É Tem um bloqueio Com uma facilidade Por isso que tamanho Não é documento Por enquanto A maior diferença De toda competição De insetos Vamos ver Se não reage Alagoas Bola fora Bola fora Agora é match point Para a seleção De Santa Catarina Vai para o saque A Ana Daqui a pouco As entrevistas Na quadra Poli Vira a bola Poli É com ela Poli ponto Sacou bem Muito bom saque Olha a segunda bola Da Ana Paula Ponto final 25 Santa Catarina 9 Para a seleção De Alagoas Santa Catarina Vence portanto Por 3 a 0 É O que eu estranhei Que ontem Alagoas Deixou a tona E está poderosa Aqui para o São Paulo E hoje Não Não reeditou A sua jornada Não foi aquela equipe Com muita garra Com muita exposição De ontem Então por isso Santa Catarina Não encontrou Muita dificuldade Para ganhar o jogo De Alagoas Também Não se empenhando Muito Santa Catarina Exemplo de Alagoas Aí estão as parciais 25-14 25-21 E 25-9 3 a 0 Para a seleção De Santa Catarina CBV TV Canal oficial Do vôlei Brasileiro Arte B Obrigado.